No programa de hoje você vai ver a homenagem de Henrique Leite à empresária Glorinha Aguiar e Michele Collins marca os 30 anos de fundação da Rádio Evangélica FM. O TV Câmara do Recife está no ar. Olá, começa agora mais um TV Câmara do Recife Online. A vereadora Michele Collins prestou uma homenagem à Rádio Evangélica FM, que completou 30 anos de funcionamento. A emissora é a primeira do Brasil no segmento evangélico. No plenário da Câmara, diretores, funcionários e ouvintes da Rádio Evangélica FM participaram da reunião solene, presidida pelo vereador Henrique Leite, para comemorar os 30 anos da primeira rádio evangélica do país. A vereadora Michele Collins foi a autora do requerimento para a realização da solenidade. A Rádio Evangélica FM foi ao ar em fase experimental em setembro de 1985 e no mês seguinte, no dia 20 de outubro, começou a funcionar de forma definitiva. Inicialmente, foi chamada de Esperança FM e a programação começava às 6 da manhã e seguia até meia-noite. Hoje, sua programação está no ar por 24 horas. O projeto de uma emissora com perfil evangélico já existia desde 1970. Nos meados dessa década, o projeto tornou-se realidade, com a chegada em forma de presente de um transmissor de FM que foi oferecido por um missionário. Havia, entretanto, a necessidade de se criar uma organização que desse suporte à futura rádio, que viria a ser a Fundação Evangélica de Rádio Difusão de Pernambuco, também conhecida como FERB. O engenheiro Hélio Vidal de Freitas, então pastor da Primeira Igreja Batista do Recife, foi o seu primeiro presidente, escolhido entre os 50 fundadores da instituição, todos membros das igrejas evangélicas. Mesmo com a chegada de outras emissoras do mesmo segmento, A FM 100.7 se destaca pelo pioneirismo e por levar o amor de Deus por meio das ondas do rádio. Foi a primeira a veicular em nossa cidade canções famosas do chamado gospel internacional, numa época em que essas músicas estavam ao alcance de alguns poucos privilegiados. A rádio evoluiu e hoje a programação pode ser ouvida mundialmente através da internet. A extensão e rica grade musical contempla sucessos nacionais e internacionais. Os ritmos evangélicos regionais também têm vez nos programas musicais, evidenciando o novo estilo de evangelismo, o qual tem alcançado diversos públicos, mais uma vez colocando a evangélica FM na vanguarda entre as emissoras ligadas ao segmento religioso em nosso país. Pela importância que o rádio tem e para seus ouvintes, não poderia deixar de registrar o meu agradecimento. Primeiro a Deus e em segundo a todos que fazem parte desse destacado veículo de comunicação. A reunião solene teve uma participação especial do cantor gospel Duda Pinheiro. Por tudo que tens feito, por tudo que vás fazer, por suas promessas e tudo que és, Eu quero te agradecer, com todo o meu ser, te agradeço, meu Senhor. Michele Collins entregou ao diretor-geral da rádio, Aldezi Rego, uma placa comemorativa dos 30 anos da Rádio Evangelica FM. Ele dedicou a homenagem a todos que de alguma forma contribuíram para criar e manter a rádio durante todo esse tempo. A Casa José Mariano, na pessoa da vereadora missionária Michele Collins, Parabeniza a Rádio Evangelica FM, a primeira emissora genuinamente evangélica organizada no Brasil, pelos 30 anos de existência, contribuindo para o fortalecimento e expansão do Evangelho de Jesus Cristo. Recife, 12 de novembro de 2015. Muito obrigado. Vila Júnior, locutor e gerente da rádio, também recebeu uma placa comemorativa. Ele destacou o crescimento da rádio com a compra de equipamentos modernos e o uso de novos recursos tecnológicos, além da participação em eventos, como Canta Recife e Marcha para Jesus. Recentemente, fomos a rádio escolhida para ser a rádio oficial da Marcha para Jesus. A rádio, considerada também pioneira no segmento gospel internacional, como a missionária Michele Collins falou. Temos grandes clientes, as maiores gravadoras também fazem parte da nossa programação, ou seja, é uma programação eclética. Você pode nos ouvir, tanto na internet, como nos aplicativos, para o smartphone, sistema Android, também você pode nos ouvir. Tudo isso, a gente fica muito honrado em fazer parte da Rádio Evangelica FM 100,7. E nós pedimos sempre a oração, a colaboração de todos vocês, para que a Rádio Evangelica FM seja sempre a primeira e a melhor. Muito obrigado ao presidente, a missionária, ao pastor, a todos os funcionários, a você, nosso amigo ouvinte, porque a razão de tudo isso é para você, ouvinte 100,7. Não importa a denominação, não importa se você é cristão ou não, tudo isso é feito com muito amor para todos vocês, tá bom? E como eu sempre falo no final da nossa programação, ore por mim, que eu oro por ti. O vice-presidente da Rádio, Giovanni Gomes, também foi homenageado com uma placa comemorativa. Que Deus, o Supremo Arquiteto do Universo, o Deus Criador, Redentor, Misericordioso, continue ali iluminando a todos. O deputado estadual, Cleiton Collins, representando a Assembleia Legislativa, disse que os fundadores e atuais diretores da rádio são bravos guerreiros, que apesar de todas as dificuldades e da forte concorrência, fizeram a rádio crescer e se modernizar. A rádio evangélica vem sobrevivendo ao longo desses anos. Eu quero parabenizar hoje a atual direção da rádio, que tem dado a ela também a visibilidade e de competir com esse mercado, através da tecnologia, através dos profissionais preparados e dos programas que nos encantam e que mexem com o nosso coração. Eu sempre tenho falado e sempre ouvi a rádio evangélica, eu louvo a Deus, até pela abertura de a gente estar lá também com o nosso programa, chegamos recentemente, já passamos uma vez, mas a da importância desta rádio, que atravessa 30 anos pregando a palavra de Deus, levando música de qualidade, que, sabe, nós estamos vivendo num mundo hoje em que a banalização da família, a destruição dos lares, onde a forte mídia, ela tem atingido, ela tem sido manipuladora da mente dos nossos filhos, das crianças, e se a gente não tiver uma força aqui do outro lado, nos juntarmos com a força do Espírito Santo, com o poder que a palavra de Deus tem, é a forma que a gente tem de combater isso, através também de meio de comunicações de massa, como a rádio evangélica. Quebrando o protocolo, Clayton Collins cantou no plenário da Câmara, o sucesso gospel Mais de Ti. Mais de Ti Que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, Eu me constranja, com a sua glória, e todo o seu amor, infinita humildade A cantora gospel, Adélia Soares, também se apresentou. Pois foi Deus que me escolheu e escreveu a minha história E que o inimigo queira ou não queira, eu estou aqui, olha eu aqui O inimigo até pensou que eu já tinha desistido Espalhou pra todo mundo que eu tinha morrido Mas pra vergonha dele, olha eu aqui Encerrando a reunião solene, pastor Josinaldo Soares fez uma oração Nos dai uma semana e um final de ano na Tua presença, Senhor E que essa rádio continue sendo vitoriosa E que ela vença as barreiras e as lutas Abençoando as vidas e alcançando os feridos, Senhor Obrigado Senhor também pela vida Do projeto do Ministério Recuperando Vidas com Jesus Que está ali também, como um braço Acolhendo e levando a mensagem Aqueles que estão no submundo das drogas E trazendo para o reino do Teu amor Saqueando o inferno Como diz a Tua palavra em Colossense O Senhor nos tirou do império das trevas E nos transportou para o reino do Seu amor Nós te louvamos e te agradecemos Porque toda honra e toda glória Seja a Ti, Jesus Amém E juntos, todos os convidados cantaram Parabéns pra você E no final da homenagem Teve até bolo A empresária do ramo da moda Glorinha Aguiar Recebeu uma homenagem ontem à tarde Na Câmara do Recife Uma iniciativa do vereador Henrique Leite Em 1965 Glorinha Aguiar Abriu a primeira boutique dela Eram óculos Produtos de maquiagem E dois vestidos Que cabiam dentro de uma caixa Hoje, 50 anos depois A loja funciona há mais de três décadas Num shopping Recife E é uma das mais tradicionais da cidade A reunião solene No plenário da Câmara Foi para marcar a data E a trajetória da empresária Que recebeu uma placa comemorativa Na tribuna O autor da homenagem, Henrique Leite Falou sobre a força da mulher pernambucana Se hoje a mulher Infelizmente ainda enfrenta grandes obstáculos Para se colocar no mercado de trabalho É cada vez mais competitivo Acirrado E muitas vezes Excludente Há meios séculos atrás Há meios séculos atrás Glorinha Abria as portas de sua casa Para começar a empreender Com a competência Amor pelo que faz Carisma Ela soube utilizar Seus dons Para desenvolver Uma atuação Que nunca parou De crescer Gerando empregos Estimulando também O crescimento da cidade Com a geração de imposto Postos de trabalho E renda O espaço residencial Cedeu lugar A grandes empreendimentos A grandes empreendimentos Como A tradicional loja No Shopping Center Recife Primeiro grande centro de compras Em nossa cidade Em todo esse período A solidariedade E filantropia Sempre estiveram presentes Em eventos beneficentes Pautados Na ajuda ao próximo Um ciclo de empreendedorismo Responsável Engajado Que orgulha A quem faz parte Desta trajetória Ladeada Pela família E a todos Recifenses Henrique Leite Destacou ainda Os desafios Enfrentados por Glorinha Guiar no mundo Empresarial Na história de Glorinha Só em ela ser Mulher E 50 anos De empreendedorismo Meu amigo Já é para Ganhar qualquer Medalha Dentro do estado De Pernambuco Porque Uma mulher hoje Com toda a violência Com todo o machismo Que temos no Brasil E em todo canto Para uma mulher Ela é querida É querida e conhecida Em todas as categorias Porque às vezes Glorinha De uma classe De boutique Que veio de uma classe Social mais alta Mas é conhecida Em todo canto Glorinha Eu conversando Hoje mesmo Eu estava dizendo A um diretor Do Náutico Lá Que ia homenagear Glorinha Guiar Ela deu um abraço Ela não me conhece Eu conheço De nome Mas deu um abraço Pelo trabalho Que ela conseguiu desenvolver Então É uma coisa E uma história Bonita E que vale a pena Ser colocada aqui E que vale a pena Ser lembrada Ao agradecer A homenagem Glorinha Guiar Disse que sempre Foi forjada Pela luta Sempre fui Uma mulher Forjada Pela luta Que busca Sempre um motivo Para melhorar Cada dia Com muito amor À frente De minhas lojas Seguindo minha jornada De luta e fé Trago comigo O pensamento Mais oportuno Para o momento E na frase De Simone Beauvoir Digo aos senhores Só conseguimos Alcançar Nossos objetivos Dando o melhor De nós Alcançando o êxito E relembrando A expressão Que Chanel Costumava dizer Prossigo Ainda morro disso Afinal Dediquei Toda a minha atenção E concentrei Toda a minha energia Ao meu trabalho Sempre procurando Dar o melhor De mim Na seara da moda O que fiz Com muito afinco Durante toda uma vida Trago sempre O novo Para minhas clientes A empresária Ressaltou ainda A dedicação dela Ao mundo da moda Dediquei-me Como falei anteriormente Ao meu trabalho E a parte Cuidei com o amor peculiar De uma mãe Pelos seus filhos Que como uma leoa Os defende Com unhas e dentes Sem esquecer naturalmente De meu companheiro De tantos anos Que de perto Junto a mim Acompanhou Toda a minha jornada Toda a minha dedicação Sem jamais misturar As tintas Sabendo a todo momento Distinguir as coisas No que discernia O meu trabalho A minha vida pessoal Meu lar Minha família amada Que neste feliz dia Reforço meu Mais profundo Tributo de gratidão Pelo incondicional apoio Que sempre me dedicaram Parece que foi ontem E como no bonito sonho Me vejo observar o passado O início de tudo Minha trajetória O ontem já virou hoje E o amanhã Me estimula cada vez mais E dessa forma Quase não senti As cinquenta primaveras passarem E eu aqui Tendo uma história Para contar aos senhores História esta Que me enche de orgulho Me faz saber Acima de tudo Que a luta Não foi em vão Que finalmente Me sinto uma vencedora Que triunfei Sobre os obstáculos Pois sempre me senti Uma guerreira Nunca abandonando Meus princípios Meus ideais E acima de tudo Minha fé Partindo desse pensamento Sempre procurei agir Dignamente A reunião solene Foi presidida Pelo vereador Romerinho Jatobá Autor de um voto De aplauso A empresária Que recebeu Da avó do parlamentar Um diploma É muito gratificante Para mim Estar presidindo Essa sessão Eu que tive a oportunidade De acompanhar O trabalho de Glorinha Desde pequeno Ela costuma dizer Que me viu muito pequeno Que hoje me vê Aqui nessa casa Também É uma grande satisfação Para ela Para mim É uma grande honra E digo Que é de todo Coração Que essa casa Homenageia hoje Com muita satisfação Glorinha Guiai A gente fica por aqui Para rever esse E outros programas Acesse nosso canal Youtube.com Barra Câmara do Recife Até mais Até mais